METRO CONDESSO GESI 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 Jesus é o Zambi, que conhece o salão para te ver, Jesus é o Zambi, que conhece o salão para te ver, Na como se a Zambi, o Papa te joelão muito com o salão, na mita najeu, o Mek Condesco, Jesus. Jesus é o Zambi, que conhece o salão para te ver, Jesus é o Zambi, que conhece o salão para te ver, Na como se a Zambi, o Papa te joelão muito com o salão, na mita najeu, o Mek Condesco, Jesus. Jesus é o Zambi, que conhece o salão para te ver, Jesus é o Zambi, que conhece o salão para te ver, Na como se a Zambi, o Papa te joelão muito com o salão, na mita najeu, o Mek Condesco, Jesus.